Olá, tudo bem, Leonardo? Como que você tá? Tudo bem, Júlio? Bom dia. Bom dia, bom te ver, bom falar com você. E a saúde, como que tá? Mil cento, graças a Deus. Graças a Deus. É o melhor, né? A gente tem saúde física e mental, que hoje em dia a mente também, a gente precisa blindar, né? É muita gente agressiva, as pessoas estão agressivas, né? Ainda mais hoje em dia, né? Tá complicado. Tá complicado. Eu tenho um pilar aqui em casa, que é esses três, né? Saúde mental, física e espiritual. Tem que ter as três, né? Porque também a questão da energia, o seu ciclo, sua amizade, tudo isso interfere, né? Interfere, interfere. E mental, o que é o principal, né? Pra comandar o resto. E o físico, e o físico. Verdade, verdade. E eu falo isso porque a vida é energia. A gente é o que a gente pensa, né? Somos o que nós pensamos, né? Da gente e dos outros. E se a gente for ligar o que as pessoas às vezes julgam, ontem parou uma moça num estacionamento na vaga errada. Aí o rapaz ligou. Poxa, essa moça devia estar bêbada. A coitada trabalha de madrugada e parou a moto na vaga porque se confundiu, né? Só isso. As pessoas criticam. As pedras na mão, né? Imagina a gente que empreende, né? Imagina, a gente é empreendedor imobiliário. Divino. Não é fácil, não. Nunca vai agradar gregos e troianos, né? Nem a mulher da gente te agrada sempre. Não tem como, não tem como. Vamos lá, Júlio. Aqui é o seguinte, Júlio. Busquei, já vi alguns vídeos, né? É, que legal. E eu empreendo aqui no norte de Minas, em Montes Claros. Aham. No norte de Minas, é, patóis de BH, né? Tipo a Montes Claros. Nós estamos aqui mais pro norte. E eu fiz um, na verdade eu comprei, eu construí a casa e vendia, né? Minha construtora. Legal. E aí, em 2014, eu adquiri um terreno, uma fazenda, a 30 minutos, 20 minutos daqui, né? De Monte Claros, cai em 30, mas dá 20 minutos, sai do asfalto. E é rural, né? E a ideia minha era fazer um complexo, como fosse um resort. De lazer, é como fosse uma casa de campo. Legal. Né? Então, só que aí que vai ser a questão que nós vamos pontuar aí, né? Então, eu fiz a infraestrutura praticamente completa, já tá 90% andada. Só que aí, meu ano passado, a MP mandou pra mim, que está de parcelamento solo, aquela 6766. Tá. Né? Fundo. E aí, é o seguinte, graças a Deus, eu não, na época que eu fui procurar a prefeitura, a prefeitura falou, não participo porque é rural, né? Não é nem extensão urbana, eu não participo na extensão urbana, então é em GAN, tal. Eu falei, eu tirei a licença ambiental, fiz os acessos, tirei a licença de posto, fiz tudo certinho nessa questão, fiz o carro, com a minha posse de contrato, eu já fiz Ah, legal. Você já fez o carro, fez o CECIR, você, sério, inteligentíssimo, foi embora. O gel, falta detalhe, parece que detalhe pra finalizar o gel, coisa assim, que esse alinhamento com você aqui, que já é pra definir. Pra definir. Legal, legal. Então, como a MP entrou me acusando, BN67, BN67, o assalamento só de repular, eu continuo ainda contigo, o dono da fazenda, e eu vendo lá contas proprietários, certo? Certo. Pra ação imobiliária, então, na verdade, lá você compra, não, a sua área, é meio que, você transparente com você, mil metros, né? Eu já fiz o projeto, tinha como eu voltar atrás. Então, como eu faço lá, o cliente, ele vai comprar uma fração dessa fazenda, não mil metros. Legal. O seu contrato, o Júlio, ele tem, ele vira sócio, ele tem um setor lá dentro, que é destinado a ele, um setor de mil metros pra ele fazer, a sua casa de campo, o resort. Porque são 15 mil metros quadrados de lazer lá, lagoa pra peste, pra futebol, piscina. Legal, e você foi muito inteligente, a saída estratégica. Porque qualquer coisa que a gente faça diferente disso, a gente vai ter dor de cabeça em relação ao loteamento, né? Então, ou vende fração ideal, e um outro jeito de vender é a sessão de posse. Você vende a posse, e aí quem compra tá sabendo, sessão de posse, também é uma dica boa, viu? É que, nesse caso, gostei do termo que você criou, que é a fração ideal, porque a gente tem benefício, benefício, benfeitorias ali, né? Mas se você quisesse se livrar do problema, não que seja um problema, mas você poderia vender o quê? Sessão de direitos possessórios. Ou seja, ó, tô vendendo a sessão de direitos possessórios, mas existe uma infraestrutura. Mas o que você vai ter é a posse. Essa sessão de direitos possessórios, ela pode ser por escritura pública, ou ela pode ser por um instrumento particular. E o grande é, sessão de direitos possessórios e afins, é o título. Sessão de direitos possessórios e afins. E qual que é o segredo dessa sessão de direitos possessórios e afins? Pra você e para quem tá comprando. É a soma de posse. Você pode até escrever no título, sem medo de ser feliz. Sessão de direitos possessórios e afins. Com cláusula de soma de posse. Ontem, ontem não. Semana passada eu comprei uma posse de um apartamento. O título é assim. Sessão de direitos possessórios e afins. Com cláusula de soma de posse. Soma de posse. Soma de posse. Quando a gente fala de cláusula de soma de posse, isso é fantástico. Porque olha que legal, ó. Bom, eu compro de você. Então, adorei a ideia, adorei o projeto. Quanto que é? Tum, vou te pagar lá em duas, três vezes, vou pagar à vista. Você me vende uma sessão de direitos possessórios e afins com cláusula de posse. Pronto. Eu assumo a posse no dia seguinte. E eu faço um uso capião, uma reúrbica pra regularizar. Ou seja, você não tem aquela dor de cabeça de amanhã ter que regularizar, entregar regularizado. Não. Você vendeu ali, acabou, acabou. Ninguém mentiu pra ninguém. Então, é um contrato legal, por quê? Bom pra quem vende, você, ótimo. Bom pra quem compra. Porque eu consigo fazer o uso capião no meu nome, não precisa ser no seu, usando a soma da posse, que é permitida por lei no Brasil. Tá no Código Civil e tá no Iniciário 494. Ou seja, não tem nada de errado, nada de estelionato, nada de coisa errada. Tudo certinho, conforme a lei. Eu fiz tudo, Sérgio. Eu comprei, o terreno é pago. Aí eu já fiz a infra. Só que eu vendi essas frações, né? É. Só que eu contei, o Mércio pode bugar, chega dando roadora, né? Você quer saber, já colocou, me enquadrou na 6766, é a questão de solo. Então, eu falei, peraí, como não registrei a fazenda, como não é chacra, não é... Ela tá com fazenda ainda, ainda não é antigo dono. O que que eu quero fazer? Sair dessa BMP, não ficar batendo de frente com isso, né? Eu pensei também em negociar com ele, sentar e trocar uma ideia, que é pro município, é uma ideia inovadora. Eu sou o único com esse porte aqui, Júlio, você tem noção na ação 1. Eu comprei no contrato 104 hectares, que dá mais 1 milhão e 400 mil metros quadrados aqui em Minas Gerais, né? O hectare é 10 mil metros. E aí, tinha uma área do outro lado da BR que era já grilada, já tinha feito já referenciamento, e eu negociei com o antigo dono e peguei de volta, fiquei com 90 hectares. Legal. Esses homens tem que dar uma parte legal do projeto, beleza. Aí eu já fiz as vias, rede de luz, rede de água, coloquei a lagoa, tá? O setor tá 99, você é pronto. Tudo que tá no contrato de compra e venda, falta as ruas, que a cara escalha as ruas, que lá vai ser uma pegada de hotel fazenda. Que legal. E o único, por exemplo, é o seguinte, Júlio, você vai poder ter sua casa de campo lá, e você, se você não usar, você vai ter o Júlio investidor. O Júlio vai locar o chalé, você vai ter seu sítio chalé lá. Se você não for utilizar pra final de semana ou aposentar lá, você pode locar e monetizar em diárias. E a pessoa que locar o seu chalé vai utilizar o resort que eu construí. Que legal, mano. Além dos 15 mil metros quadrados de lazer, nós temos a reserva que eu vou usar pra trilha ecológica, tirolesa, mas com uma pegada de alta fazenda, onde o Júlio, ele vai ter um pedacinho disso comigo, Léo, e vai poder utilizar, aposentar lá dentro, usar final de semana, ou locar diária no sítio que eu tiver ansioso e monetizar em cima. Muito legal, muito legal. Uma baita de uma ideia, ou seja, eu posso usar pra morar, residir pra casa de veranda, e posso usar pra ganhar dinheiro, não é verdade? E você tem ideia de fazer um restaurante lá também? Café, almoço e janta, alguma coisa assim ou não? Legal, legal. Agora eu quero um norte pra onde eu vou, por exemplo. Tico no patamar que eu vou entregar o empreendimento, preciso registrá-lo. Como eu vou registrá-lo? E a impede é bem passada, em 2022, com essa questão. Já fiz a defesa, o meu jurídico fez a defesa, mas o sábado vai ganhar tempo, né? Eu sei. Vou organizar isso pra entregar já algo concreto. Então a minha visão é a seguinte, eu tinha duas visões sobre o empreendimento. inicialmente ia ser um condomínio de fato, né? Condomínio nós vamos fazer uma minuta aí de convenção de condomínio só que aí tem que regularizar, tem que vetar que prefeitura, o Ministério Público ou não tipo a prefeitura, tem que aceitar a prefeitura e talvez o caminho mais burocrático eu quero o mais rápido claro, o mais rápido, né? menos oneroso, o mais rápido um condomínio, né? Então a minha ideia era condomínio, só que aí vai ter que o Ministério Público aceitar, a prefeitura aceitar, fazer o tanto de adequação o TAC, os clientes aí eu pensei o seguinte, cara o Júlio comprou sabendo que ele comprou uma fração dessa fazenda, certo? porque no começo eu pedi o seguinte Júlio, você não era dono de mil metros, você era dono de vinte mil na verdade, eu cada gleba, cada quarteirão meu tem vinte mil metros, cara, pra me sair fora da prefeitura, eu fiz de vinte mil metros só que como já tinha quando eu fiz o projeto em 2015, já tinha feito as vias pra mil, já tinha desmembrado, aí eu falei, agora eu tenho que mandar pra trás o foguete do Elon Musk, da régua vou ter que fazer isso, né corrigir isso, terminar que já tá feito, já vinte, vai ter vai embora, consertar e fazer, tem que sair, né aí eu fiz, o que que eu fiz pintei infraestrutura, tá lá, vou te mandar o vídeo a gente colocar lá hoje, tem que ser bacana de um projeto, até pra investimento mesmo, tem que ler de Brasil todo, tem que ler de fora que legal, a ideia é maravilhosa, fantástica você foi inteligente eu tô no solo, o único desse porte tem muitas chacras roça, com essa infraestrutura a área rural com infra só a área a gente tem, entendeu? entendi muito legal é verdade ter pútil, ter pessoas, ter procura, né muito legal bem legal, bem híbrido, né bem diferente e você vê, você conseguiu fugir da multipropriedade que é algo que chegou no Brasil mas não pegou, não pegou porque o brasileiro nós, é cultural a gente não sabe dividir as coisas, né desse sistema que você fez, nota mil mas você comprar uma querendo falar, compra uma mansão e divide em oito pessoas cada um vai ter sua cota de participação não deu certo não deu, dá confusão esse jeito não cada um tem o seu pedacinho e usufrui da infraestrutura muito legal vai que dê é a primeira ideia a minha era ser condomínio é só que o Ministério Pouquinho depois o Ministério antes o Ministério Pouquinho entra, agora o que entrou eu falei, vai dar vai ter que negociar com o Ministério Pouquinho e a Prefeitura e a Prefeitura não tem parte porque quando eu fiz o projeto eu fiz 20 mil metros não tem nada a ver com o município aí eu fiz o carro fiz a topografia né, que a fazenda é maior já eu referenciei a fazenda toda desmembrei minha parte agora falta só registrar falta detalhe não, o que Júlio? eu preciso registrar agora no cartório o que vai ser o Belmonte? condomínio ou sócio-propriedade o que é sócio-propriedade? eu vou te falar o que é que eu pensei pra ser o mais simples eu ia abrir uma CRPJ Belmonte Resort onde ela só eu ia converter essa empresa em 544 cotas que seria as unidades entendeu? e essas cotas proprietárias o seu contrato de terreno ia virar pra sócio entendi você não ia entrar e você entrar no CNPJ você virar sócio dessa Belmonte Resort então eu abriria o CNPJ Belmonte Resort certo? registraria o prendimento todo na Belmonte Resort legal esse Belmonte o CNPJ tem 544 cotas proprietário então o Júlio pode ser duas, quatro quantas cotas ele quiser o Júlio de vez entrar na matrícula comigo você entraria no CNPJ entendi entendeu? eu teria meu sócio então nós somos todos donos da fazenda Belmonte tá entendeu? você tem a sua cota sua cota é um setor que você tem que seguir o parâmetro de construção tem padrão de construção nós vamos pôr aqui 50 plantas o suficiente pra ninguém ter problema com plantas ninguém reclamar e tem outra a ideia é boa porque você consegue fazer a verbação dentro da matrícula então se aparecer porque sempre tem um terceirinho de má fé querendo estragar a ideia alheia principalmente formado em direito o sujeito tá no primeiro ano de direito já se acha um desmargador já tá dando palpite já tá né o pai já fala filho você que me representa é um absurdo é coisa do brasileiro mas olha que legal se alguém questionar mas e na matrícula porque só é dono que registra não você tem a fração a sua cota parte e outra isso é averbado na matrícula do imóvel tá lá arquivado o seu nome lá que você tem a cota parte pode ser feito assim uma dica que eu te dou é a ideia é perfeita só que vende também explica também que vai ser feita uma averbação lá dentro da matrícula só pra você conseguir gerar uma segurança registral porque senão pode ser que seja algo negativo pra venda em virtude de opiniões de terceiros advogados advogados que ficam dando palpite sem conhecer o assunto entendeu perfeito então vamos lá qual a minha reunião qual a importância dessa reunião nossa aqui eu preciso achar eu não posso errar agora eu não posso errar não pode errar não pode errar você pode apresentar lá atrás como chacra errou errou não você vai ter a ideia a ideia é perfeita você consegue fugir você consegue fugir de todo esse sistema mas só incluiria a averbação pra você ter segurança registral e quem tá comprando também então essa averbação é o direito seu você averba o que você quer no cartório vai ficar averbado lá e na matrícula vai ficar tatuado que existe uma participação de coproprietários de cota parte cota participação perfeito tá tá imagina só negociar as contas Júlio nós vamos mudar o seu contrato que agora você deve ser comprado vai virar de cliente ou vai virar sócio mas você vai estar legalizado o importante é estar aí você poder ter algo legal pra você sua sucessão etc minha ideia é hoje os clientes querem legalizar se for assim ou se isso funciona eles querem entendeu é é é é é o caminho mais curto entendi entendi tá bom tá bom fica à vontade então eu ia registrar essa fazenda então dessa Belmont aqui essa empresa nova Belmont Exote LTT 540 converter 544 cotas e aí nós íamos entregar as cotas para os proprietários correto correto o primeiro teria uma participação no CNPJ não na matrícula do cartório ficou claro ficou claro aí nós íamos averbar essa cota do Júlio bonitinho como você falou aqui isso o comprador dessas cotas ele recebe o que a cópia e também recebe a matrícula com a avermação perfeito tem segurança então quem é o dono da fazenda Belmont a empresa Belmont e você tem dono da fazenda Belmont logo você é dono proprietário correto correto perfeito primeiro CNPJ é esse então esse é só para negociar a cota é como a cota de fruto só receber para a cota essa empresa a segunda empresa é o meu direito comercial um estatuto lá que eu montei o seguinte a área comercial é exclusiva nossa é por exemplo sauna piscina não está no contrato isso é pousada isso é meio particular restaurante eu estou investindo no Léo está investindo nessa infraestrutura de lazer comercial então eu não posso o cliente montar uma máquina de francaçado no sítio dele só eu detenho a área comercial de comercialização exploração comercial lá dentro correto deixa bem claro isso e pode ser criado também um regimento interno um regimento interno entre os co-participantes ou seja porque pode ficar mais claro o estatuto eu tenho 20 mil metros de área comercial lá dentro por exemplo as áreas da pousada eu não preciso seguir a regra de 50% do terreno verdade verdade ótimo ótimo 10 coloca a placa para separar para separar a vila e aqui a parte comercial ótimo ótimo não dá reclamação ficou claro muito boa a ideia entendi para ver a coisa funcionando para ver acontecer funcionamento funcionamento ótimo ótimo então então isso vai ser compartilhado eu não consigo manter 15 mil metros quadrados de área comercial para o júlio achar bonito não dá 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 entendi 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 então seria na minha no meu cenário ideal do Léo seria esses três modelos entendeu para funcionar o Belmonte ele tem três gestores a cota a empresa que gere as cotas a empresa comercial e a empresa gestora que é a gestão de condomínio que é né que contrata a segurança que faz as contratações né colaboradores ótimo aí vamos lá Júlio só para pontuar então essa foi a ideia que eu pensei inicial mais prática né tá aí vamos condomínio aí lembra você tem a MP que eu vou te mandar aí que a decisão proibiu de vender sabe o que é a MP isso aí manda para mim manda para mim mas com o professor aqui você ganha um amigo aqui quero o seu bem vai estar super certo até eu vou passear aí depois ai não nós vamos lá parceiro eu quero eu não parei aqui não eu quero ser empreendimento eu vou ser parceiro é que você tem pelo que eu vi nós vamos bater assim eu vi os conteúdos eu falei cara a conectou legal é verdade e outra coisa as pessoas enxergam as coisas assim né o ser humano é assim o brasileiro principalmente e não é as coisas são abertas que nem a posse a posse é o direito de sujênito você pode comprar pode vender quantas pessoas eu vi aqui no escritório que ficaram muito ricas mexeram com posse em 3, 4, 5 anos ricos mesmo assim ganhando muito dinheiro de forma legal então é muita bobagem que a gente escuta né vamos começar que é pelo meu sócio isso aí nós vamos pra ti a ideia é fazer mais uns 10 desse aí nós vamos conversar então é você entendeu isso aí que eu falei é o seguinte Júlio a gente tem que pensar a longo prazo né eu não vou pagar a conta amanhã eu tenho que viver meu filho minha sucessão então eu espero aí mais 15, 20 anos de alto desempenho de fazer isso acontecer em escala depois você aprende o modelo é aplicar só que agora eu quero associar pessoas mais capacitadas do que eu você é mais capacitado Léo assim pode ser feito assim pode ser feito olha vamos entrar aqui e fazer isso aqui e Léo eu falo isso porque eu vejo muito isso eu percebo até as pós eu sou coordenador de uma pós que eu falo que é direito imobiliário mas mais que direito imobiliário é mercado imobiliário porque hoje você conversa com advogados e advogadas é assim é limitado não isso você não pode isso não pode tudo não pode né é é verdade depois eu vejo como faz porque eu sabia que ia ter todos os entravos no começo eu tinha ou eu viabilizava o projeto eu ia ficar é você ia ficar parado né olha lá a expansão rural porque é um 14 eu estou no quilômetro 30 falei vou quadrar a minha ideia era mesmo era um lugar para você passar com a família no final de semana você só sabe domingo eu queria ter um sítio só que um sítiozinho pequeno para visitar de vez em quando eu falei fazer um logo mega estrutura que todo mundo vai querer reunir ali então vai ter o pessoal da pedeca da pescaria muito legal muito legal ou seja é um ambiente que você tem o que vários fluxos tem o resort o hotel em si tem a parte residencial que pode ser aluno perfeito a ideia é muito boa e você conseguiu com essa estrutura você conseguiu fugir muito bem de todo o regramento de loteamento perfeito perfeito uma das formas é acessando de possessório mas você foi além você foi além porque você conseguiu criar cotas de participação que vai te gerar caixa até para investir mais perfeito é legal isso aí tá vendo que o passeio é bom imagina se é novo o planeta começar a deixar é muito bom vou te encaminhar aqui vou te encaminhar aqui só para você ter noção tá joia já vou abrir aqui que legal tá bem próximo do que você quer que legal tá abrindo tá abrindo aqui na verdade na verdade no Brasil outros países também isso é do ser humano criam boatos prontos as pessoas acreditam só é dono que registra peraí tudo bem só é dono que tem o registro cartório de imóvel mas quem tem aposta tem muitos direitos uso campeão não cabe uso campeão de imóvel público não até a página 2 tem imóvel público desafetado tem uso campeão da área que domina útil ou seja é mais fácil vender um ditado pronto para enganar as pessoas ou para as pessoas não pararem para pensar o projeto o meu foco é o seguinte você vai poder ter um setor lá na reserva na montanha lá no pé da serra você pode ter um setor de aras lá dentro eu fiz simplesmente você ser dono do resort você vai ser meu sócio com a fração você vai pagar 599 sabe o que é o plano meu hoje 10 de entrada 599 por mês em 160 meses dá 105 mil uma cota minha você vai ter o resort a sua disposição você não é dono com a fração imobiliária igual a multipropriedade que é só lá de 7 dias você realmente aquela área é sua vitalícia e tem outra também o brasileiro é um ser humano mas o brasileiro muito ele é muito materialista e ele gosta de o ego o ego do brasileiro é um negócio a ser pesquisado então o sujeito ele vai ter vontade de fazer um negócio desse porque ele vai contar para o cunhado olha eu sou sócio do resort ele não vai contar como que é o sistema a participação mas ele vai falar que é sócio então o brasileiro gosta disso contar vantagem contar história você vai entrar justamente nessa linha do ego tem um terreninho uma chacra então eu vou ensinar o corretor a parte legal da venda isso e também e também defendeu o inscrito popular que eu defendi da seguinte maneira Júlio eu já mandei tudo que eu tenho o registro de gank que eles falaram que não tinha registro eu postei o registro de desmargem mandei o carro montando a fazenda tudo bonitinho só que eu ainda não registrei então você fala mas você não registrou por que? entendeu? entendeu Boa fé Boa fé e é importante também eu sempre falo é importante o corretor de imóveis ele tem que estar bem treinado pra não falar bobagem porque você vê não é uma venda de posse então não é se ser um direito processório poderia ser amanhã até se sobrar uma área residual se quiser fazer alguma coisa assim tipo você pode mas não é e não é uma venda de propriedade uma venda de coparticipação no projeto então a ideia é perfeita mas tem que treinar bem o corretor e aí para os advogados advogados que vão questionar tá mas e o nome do meu cliente na certidão de propriedade vai aparecer através da verbação entendeu você já consegue tem validade tem validade né esse é o meio mais curto seria o mais curto entendi eu sei que a ideia você foi até muito sincero comigo de falar que a ideia inicial é o condomínio mas diante de tudo que aconteceu você foi criando algo muito interessante eu acho que esse modelo esse modelo líbido ele é perfeito é algo que mexe com o ego das pessoas e o ser humano é muito ego então aquele empreendimento lindo ele vai ter orgulho de falar eu sou sócio eu tenho minha unidade exclusiva individualizada para usar e fazer o que eu quero mas eu sou sócio do empreendimento eu acho que em matéria de venda fica mais fácil eu acho que vai agregar mais chama mais atenção treinando bem os corretores que vão trabalhar com isso corretor corretora eu acho que é muito boa a ideia o condomínio dá para fazer dá para a gente correr atrás eu poderia te ajudar no sentido de fazer dá para fazer mexer os pauzinhos aqui mas eu acho que a sua ideia dentro do que você me apresentou ela é perfeita custo muito menor e a ideia para a venda é muito boa é muito boa só fazendo o custo é muito menor vamos colocar um custo de pelo menos 20 vezes a mais você ia gastar é muita coisa no condomínio porque você na verdade teria que fazer o que desmembrar matrícula para o matrícula o cartório ia adorar mas no seu bolso você ia sofrer entendeu é verdade seria algo caro algo que poderia ser enviado tão caro e aí teria outra saída a lei do condomínio é incorporação por que incorporação? por que as pessoas fazem incorporação? porque você consegue a autorização do cartório para vender só que você vai gastar também então a sua ideia é muito boa eu iria nessa onda eu acho que as cotas de participação seriam perfeitas onde a pessoa teria a possibilidade de usar de forma individual o seu espaço cotas de participação o contrato correto é a venda de cotas de participação que equipara-se muito ao clube só que qual que é a diferença do clube? que aí a pessoa seria sócia de uma certa forma ela seria não só sócia ela seria sócia do empreendimento aqui você quando você quitar fazer o financiar para o Júlio em 60 parcelas o Júlio é contar de gaveta até quitar quando o Júlio quitar eu vou Júlio você vai procurar a contabilidade e a contabilidade do empreendimento vai registrar você como sócio proprietário então se você comprou duas quatro cotas proprietárias você vai ser registrado no CNPJ então lá eu tenho 544 cotas proprietárias só não é igual o clube que pode ter 10 mil cotistas ali é limitado porque são cotas proprietárias então você pode eu quero te dar o direito seguinte Júlio qual pergunta minha eu vou te resguardar se o Júlio fosse meu cliente como que o Júlio resguardaria o Júlio não Júlio você vai ter a cota é legal o que as outras partes de onde é legal como a gente já pode fazendo fazendo o papel do advogado do diabo se eu estou do lado de cá aí o cliente vem contar para mim olha estou adquirindo a cota parte o que eu vou fazer eu vou analisar o contrato vou ver que é um compromisso de compra e venda o contrato tem que ser esse compromisso de compra e venda de cota participação cota parte de participação contrato de compromisso de compra e venda de cotas partes de participação esse contrato está correto eu vou analisar se existe CNPJ se ele está ativo vai estar vou analisar a questão do cartório eu vou ver que está lá o imóvel o imóvel fazendo estar no nome do CNPJ ou seja aí já tem o segurança jurídica para fazer a coisa aí vai vir aquela pergunta daquele advogado advogado mais conservador tá mas e o meu nome o nome do meu cliente da matrícula depois que ele paga e se tornar de fato ter a cota parte cota participação dele vai ter a verbação no cartório de moldes que você vai fazer uma verbação duas por ano uma por ano ou seja você sempre vai estar renovando verdade é verdade verdade vai ter no contrato social dessa empresa, naquela fração da empresa. Eu vou dividir isso em frações, né? Sua cota 1, 2, 3. E aí, depois nós vamos averbar, assim que você for sair do registro, tiver seu nome no contrato social, nós vamos averbar lá na matrícula lá da fazenda. Eu pensei dessa maneira. Faz sentido? Faz sentido, sim. Agora, o que é importante aí, que precisa passar por diversas conferências, precisa fazer algo bem feito, é o estatuto, né? O estatuto, o regimento interno. Além do estatuto, faz o regimento interno, pra não gerar confusão. Porque a ideia é muito boa. Você só precisa amarrar bem pra não gerar dúvidas, né? Dúvidas, talvez, como locação. Tudo bem, eu posso alugar por temporada. E se eu quiser alugar pra residencial fixo? Posso? Então, deixar claro isso. Eu pensei em não colocar residencial fixo, porque o que é como é de caracterizar o ministério público, os advogados, que ele quer ir pro advogadiar? Falar, você tá bolando o negócio. Não, de fato, nós somos isso aqui, ó. Aí, se você falar, não, Léo, eu não sei nada a ver, você deixa o cara falar que a gente tá resguardado. Eu quero isso, entendeu? A segurança... Entendi, entendi. Porque todo mundo fala, né? Ah, aceitaram... Não, eu não sou o jurídico meu pra resolver. Então, a ideia aqui, Júlio, que realmente você resolver, por exemplo, nós vamos resolver o contrato, vai mudar... Se a gente for alinhar pra essa região, vai mudar meu contrato, mudar o teu estatuto, vai adaptar esse estatuto e fazer o regimento interno. Então, o que é que acontece? Eu tô na iminência dos próximos dois meses entregar o empreendimento. Eu preciso entregar e falar assim, Entendi, entendi. Entendi. Você comprou aqui, lá atrás, os pessoal dos clientes já sabem. Eu falei pra eles que mil metros tem como registrar na inaugural. Então, todos têm ciência do contrato de comprimento deles? Aqui está agora. Achei a solução. Olha que legal, você quer ver o cliente. Pô, o Léo é violenta. A solução é essa, que já tá com o regime... Isso, é isso ali. Tá aqui, ó. Tá instituído. A latrícula tá no nome do CNPJ. Aqui, ó. Não tem nada de errado. Ninguém tá mentindo pra ninguém. Isso, é isso aí. Isso, é isso aí, é verdade. É isso aí. Vamos fazer, vamos fazer isso aí. Vamos fazer sim. Gostei da ideia. Boa, boa. Agora, algo importante, hein? Outro ponto também que você tem que pensar, esse contrato, se você fizer, o jurídico seu pode fazer, mas eu posso fazer a auditoria, tá? O escritório aqui, eu faço muita auditoria de empreendimentos novos, de incorporação, ou seja, passa por uma revisão contratual específica. Pode ser feito por aqui e pode passar pela revisão aqui também, tá? E a gente tem que falar com o outro, né? O contrato tem que encaixar. O contrato, o marketing pode poder fazer. Como vai ser o marketing disso? Porque eu nunca vendi. Essa é a coisa nova da cidade. É, é. Outro ponto também, a compra e venda, que nem eu comprei, a cota de participação. Eu posso vender? Preciso da autorização? O que é legal você fazer? Aqui o cara pagou uma transferência, varia de 1.500, é uma taxa lá de 1, 2% do valor do contrato. Aí o que acontece? Você comprou aquele plano lá atrás, que era, por exemplo, essa entrada. Tá. Né, um exemplo. E aí você quer passar pro seu parente, porque se apertou e tal. Então, esse plano agora, não existe mais aquele plano lá de 140 parcelas. Hoje é 160 parcelas e tal, com entrada maior. Então, o que acontece? Eu faço a transferência do plano. Essa concessão, o seu direito tá no plano, eu passo adiante pro próximo comprador. Se você quiser vender financiado. Você pode fazer isso. Você pode cobrar uma taxa administrativa. Você pode fazer isso. E pode também alegar direito de preferência. Que eu quero vender. Então, eu sou obrigado a oferecer, né, pra matriz, pra ver se a matriz quer comprar ou não. E aí eu posso vender pra terceiro. Entendeu? Fica vinculada a renda mediante uma autorização por escrito. Legal. Entendeu? Pode ser isso. Eu falei. Eu quero agora amarrar, fazer um negócio bonito e amarrado. E eu penso, você, Júlio, que eu conectei com você desde os vídeos. Eu tenho uma assessoria, eu procurei pelo horizonte. Eu conversei com vários. E eu senti, foi a questão de feeling. Igual eu falei, tem um médico cirurgião. Tem um médico que faz plástico. Mas como é que você for sua mulher pra fazer a plástica? Você que é o melhor, né? Uma pessoa que gosta, quem tem, especialista, né? Verdade. Eu tenho que dar a solução. Você é igual eu. Não adianta você ver a pedra, você tem que ver a solução. A solução. Tem as brechas. Tem as brechas. Tem as burocracias, mas tem as brechas. Tem a montar a bota na pedra. Tem como você pensar diferente, organizar as ideias. A ideia é muito boa. Vai dar certo. Já deu certo. Só um detalhe. Amarrar bem. Então, eu comprei a cota de participação, eu tenho que oferecer pra matriz. Direito de preferência. Eu posso vender pra terceiro, porém, precisa da autorização que a matriz não tem interesse em comprar e tem a taxa. A quem tem o know-how de transferência documental, você vai vender, você comprou no meu irmão, você não fosse advogado, né? O juro comprou, aí eu já tenho um contrato. Como é que eu vou passar pro meu irmão? Você vai vir aqui, eu vou cancelar o seu contrato, você assinar uma transferência para o seu irmão, aí você assina, essa eu mando pra você a transferência, você assina, e aí sim eu posso vender pro seu irmão. Aí eu vou cancelar o seu contrato, os seus boletos e vou gerar novo o contrato em nome do seu irmão. Isso, perfeito. Perfeito, já faz atualização no contrato social, né? E faz uma nova verbação. Pra não ficar fazendo a verbação direta na matriz e gastar dinheiro, faz a cada 12 meses. Ótimo. Financiado. A verbação, quando você é quitado, aí você compra a vista da mão do seu irmão, o seu irmão quitou. Ajuda com o juro quitou e o meu irmão dele quitado, aí sim vai pra verbação. Aí nós vamos tirar, você vai assinar a transferência, vão te remover o seu nome do contrato social, aí você quer saber o que faz aí, ó. No caso do quitado, como é que ele tira do contrato social e coloca o irmão dele? É fácil, dá pra fazer, na verdade faz atualização no contrato social. Na verdade vai ser sempre assim, um pré-contrato antes, esse pré-contrato pode ser chamado de compromisso, promessa. Depois do pré-contrato assinado, aí é feita a questão burocrática dentro das questões do contrato social. Então é fácil, faz sempre um pré-contrato, depois faz dentro do contrato social. Entendi. Tá bom. Cria uma cláusula também, é importante criar cláusulas rescisões, né, deixou de pagar, perde o valor que deu entrada, né, tudo bem, a pessoa... Você já precisa ter as diretrizes, né? Isso, melhor, melhor, melhor. todo mundo já quer funcionar o condomínio. Entendeu? Essa é a ideia, só que eu não entendi nenhum registro. Como é que eu começo a funcionar? Como é que eu faço esse estatuto e regimento interno funcionar de forma provisória? O que eu faria? Uma minuta para falar que já é o principal? Você pode fazer a minuta, a minuta é um rascunho, né, a minuta é um rascunho. A minuta é diferente do aditivo. Aditivo já é alteração, as pessoas confundem, né? Você pode até fazer um modelo básico e depois vai fazendo aditivos. Também seria uma forma inteligente. Por quê? a minha questão é da cobrança. Vou ligar para um por um. Falar, gente, nós vamos, o profissional condomínio é consciente já, né? Eu não tenho que ligar para os tríferos do conto, nós temos que ligar para explicar com paciência. O que eu vou falar? Porque se eu colocasse como associação de moradores, a gente está associado de moradores com associações de moradores. Não é. Então, eu não posso dizer, eu não quero... por isso o corretor, o suco, o corretor, a contabilidade, tem que estar todo mundo bem treinado porque não é condomínio. Não pode sair da boca a palavra condomínio. É coproprietário, né? Coproprietário, coacionista, coparticipante. Esse é o termo que nós vamos usar. Coproprietário, acho melhor. Coproprietário, porque você sabe que é a cota proprietária. Na verdade, eu vim para o Júlio. É a cota proprietária. Essa cota do proprietário, esse contrato, você vai pagar essa cota e você vai estar direito a usar o setor para a fina... É assim, você pode locar, usar a fina de semana ou morar, aposentar lá. O Júlio não quer, o Júlio quer morar lá agora. Pode ir naquela unidade sua. Aquele setor foi definido para o Júlio. Cota 1 é 2 Júlio. Ele pode fazer o que ele quiser. Ótimo, ótimo. Então, o meu medo era poder, como eu falei, refazer de forma legal para não ser amanhã... Não ser surpreendido, né? Não ser surpreendido. Não, deixa eu chatear, porque era para fazer ano passado. Eu já ia fazer a minha ideia, eu ia fazer isso com você, só que está tudo agora. Então, tem que defender, mostrar que a gente tem nada a ver com isso, que eles guardaram como parcelamento só, não, a gente tem nada a ver com isso aqui, não. É, mas pensa assim, agora você está sofrendo um pouquinho mais, quebendo a minha cabeça, mas a coisa é boa, a ideia é boa, os próximos empreendimentos vão estar tudo pronto. O modelo é esse. Não é essa a gente não. O Júlio, o Júlio, o Júlio, eu quero lançar na Bahia o empreendimento assim e assado. O Júlio, o Júlio, o Júlio, como é que vai ser? O Júlio, é assim e assim e assado. Mas eu quero saber se essa responsabilidade é barata. Nós estamos fazendo aqui o que não requer matrícula e registro. É verdade. E o maior custo, e quando a gente fala de registro, é algo também para conseguir explicar para o corretor, corretora, porque a pessoa fala, ah, vou gastar com registro, mas não é só o registro. Quando a gente fala de registro e transmissão, tem tributo. Tem a tributação do ITBI, tem a tributação do imposto de renda. Então, a cota participação, você foge do registro, você foge da escritura pública, dois. E você foge da tributação, que a tributação envolve o imposto de renda e o ITBI. Ou seja, você está fugindo de quatro gastos. Você está fugindo do imposto de renda, o ITBI, escritura pública, que é tabelão de notas, e registro, cartório de imóveis. Então, você está fugindo, quer queira, quer não queira, de quatro gastos desnecessários. porque a verbação, você não paga, você não paga tributo. Você está verbando, você está atualizando o contrato social. Verdade, cara, sensacional. O que você achou da ideia? Muito boa, muito boa. Não vai, não vai não. Inclusive, tem um empreendimento aqui em São Paulo, o rapaz, ele é parente do pessoal do Cometa, da aviação Cometa, aqueles ônibus, né? Ele está fazendo um modelo desse em São Paulo, é uma mansão, e aí você compra a cota de participação, e você... Multipropriedade. Multipropriedade, só que você também tem o espaço colocado, então a ideia é muito parecida com a sua. Tem as suas diferenças, mas a ideia é muito boa, e está dando super certo, então vai dar certo, a ideia é muito boa, vai dar certo. A ideia é que você regulamentar o negócio para mim, a ideia é, vamos começar sobre isso, para fazer isso, eu quero tudo, eu vou fazer, é o contrato, eu quero, juro, quanto é o seu modal, eu vou fazer o contrato, fazer tudo, é fazer o que eu já tenho, eu já tenho o estatuto, você vai ter que, na verdade, revisar tudo, fazer uma auditoria, uma revisão, e também treinar para falar uma linguagem, pós-atendimento e pré-atendimento, porque tem que bater as duas linguagens, a pré-atendimento que é a venda e a pós-atendimento, porque na hora de uma rescisão ou alguma coisa, quais são as armas? Tem direito de preferência? Tem ou não tem? Que taxa é essa? Então você precisa preparar o campo, começo, meio e fim, para ter paz, que o modelo dá certo. passo, 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 é, é, conheço, é, entendi, Então, até mil reais afirmatórios a sua entrada. Então, aqueles vinte mil é retido em caso de desistência. Porque o cliente ruim desiste em dois anos. Então, se você paga quinhentos e noventa reais pra mim em dois anos vai dar o quê? Dez mil reais por onze, doze mil, né? Então, normalmente eu saio desse cliente ruim. Então, eu terei toda hora com a revolução do cliente ruim. E isso tem que dar. Eu sempre falo que a margem ruim é em qualquer ramo. Eu faço a coordenação de pós-graduação. Tem aí cinco alunos que sempre vão reclamar disso, daquilo, que nunca vão desistir do curso, não vão assistir as aulas. Já faz parte do programa, né? Já faz. Você sabe que vai aparecer gente assim. E é a mesma coisa aí. Por mais que você faça a coisa perfeita, vai aparecer um outro que vai deixar de pagar. Mas como é que eu aprendi isso? Problema de reembolso. Eu tive ações que é o seguinte. O cara comprou sem condição tem. Eu tive Black Friday sem entrada. Mas eu vou fazer de novo. Porque com todos os ruins não estragam os bons. Eu sempre ganhei que perdi na vida, você sabe. Você chega até aí ganhando, mas sempre ganhando. Então a gente faz tentando acertar. Vai ter os bons faz, mas os bons não representam a grande parte. Então mais tempo. Então o cara foi lá como não aguentou pagar, quer dia de volta. Aí eu falei, ah não, mas tem a multa aqui. Ah não. Aí qual foi o problema? 2020 cancelou. Venceu o meu prazo da pandemia. Parou tudo. Na diferença lá do teto e eu parei. Então o que é que eu tô entregando urgentemente o empreendimento agora? Porque eu já tô atrasado no empreendimento. Então todo mundo sabe. Mas os que já entrou, entrou. Entendeu? Que é o empreendedor dessa brecha pra tentar recuperar 100% do valor com correções. Entendeu? Porque os que fizeram a conta, fiz a conta. Falei, não. Aqui, nós pagamos o porretor. Tive esse custo aqui. Se aceita, ajuda um leão. Entendo e tal. Paguei a pessoa, fiz a conta. Agora os que não quiseram a conta, foi por ano. Foi por ano. Foi por ano. Foi por ano. Faz parte, né? Eu tenho lá ativo, acho que oito. Tá lá. O negócio desse tá. E eu sempre falo, Gui, normalmente esses que são mais problemáticos, que querem arrumar encrenca, que querem... Normalmente ou é estar fazendo direito ou é formar direito. É verdade, né? É complicado, é complicado. Mas a ideia é boa, é de boa fé, é honesta, é legal, né? Tá dentro da licitude, então... Por exemplo, aqui, uma coisa que eu ia bater no MP, eu falei, gente, eu fui estar investindo em qualquer lugar do Brasil, eu estou investindo em montes claros. Tem uma... Nós estamos fazendo empreendimento inovador, que as pessoas querem, e sempre todo mundo precisa. Qual foi a minha ideia, Júlio, do projeto? É você mudar imobiliário, é médio e longo prazo. Quando eu trago pra diária, eu curto o prazo. Então, se o chalé lá, você gasta 200, 150 ou 200, é um chalézinho lá, o padrão mínimo lá do Belmonte. Você vai rentabilizar de diária, no pior cenário, 350 reais. Pior cenário, estou pôndo pra você entender. Uma diária, uma casa de campo, um chalé. É muito mais. Já vamos pôr, cenário, pior. 350, vamos pôr isso, você sabe do mínimo. Não dá pra 300, ficar bem baixo, hein? 1.200 no final de semana, vezes 4, dá 4,800 de rentabilidade, com investimento de 150 mil no chalé. Tá lá, tá louco. Você vai durar 4,800 no imóvel, o imóvel tem que ser mais de 1 milhão. É. E a sua ideia, a ideia é que essa pessoa, ela faça essa transação sozinha, ela anuncie, ou o próprio empreendimento vai cuidar disso, vai receber e vai repassar. Se eu quero fazer o seguinte, vai chamar a Vila Belmonte, o site, vai ter a pousada, a Vila Belmonte, que é os quartos, e vai ter o RPNB. O júri vai liberar, né? Eu não vou usar o meu site, eu vou pô lá liberar, se eu não vi, eu vou usar uma montanha na varanda do seu chalé, e aí vai disponibilizar a sua alocação lá, diária do júri, 390 reais. Tá. E ele faz essa opção lá na recepção, eu quero o chalé, eu quero... Tá bom. Ele faz essa opção. Aí você vai escolher se você quer o chalé ou a pousada. O chalé é um imóvel, dá pra você levar a sua família inteira, enquanto a pousada, cada um tem que colocar X4. Entendeu a diferença? Então, o cliente mesmo vai poder, eu quero amarrar isso, porque só a gente já vira o público, vira, chama, leilão, né? Aí o cara luta pra qualquer um barato e queima o empreendimento. Nossa ideia virá a vantagem, nós vamos pôr a segurança, a limpeza... Você não pode perder o poder da gestão, senão vira balunça, estraga todo o negócio, perfeito, legal. Então, o que acontece? O juro loucou o chalé dele. O cliente, se eu chegar lá, fazer check-in na minha plataforma, no meu site da Vila Belmonte. Então, eu vou saber os dados, check-in, vai ser a pulseirinha, de que ele é visitante, dentro do empreendimento. Tá bom. E pegar o conceito, organizar. Então, eu trouxe investimento imobiliário para curto prazo, eu só invisto em curto prazo. O que é isso? Litoral, eu quero ir pro litoral, eu coloco diária. Quando a gente não vende, de repente, elas estão locando diária. Legal. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É, verdade. É. Não tem praia. Muito legal, muito legal. A ideia é muito boa. A questão aí, só pra se proteger, essa questão sempre de fazer averbações, pra você conseguir atingir essa segurança jurídica, na pós-venda, no teu dor de cabeça, e amarrar. Amarrar com o estatuto, amarrar muito bem com o regimento interno. Perfeito. E aí, você poderia até cobrar também uma participação, né? A operação, além dos 150 da taxa de limpeza, também tem a, né, 15%. Isso. Eu pensei, do custo de locação, do imóvel, porque a gestão, o trabalho é a gestão, a gestão, você tem um sítio, Júlio, você vai ter que ir lá, a controle do bar, condicionada, esse aqui, abrir a chave da canção, é o gatinho, por exemplo. Meu não, é um condomínio fechado, portaria 24 horas, é um condomínio, só que é rural. Tem todo o conforto da cidade, a portaria 24 horas, restaurante, adega, piscina, sauna, você vai pra área rural, porque é natureza, mas vai estar com o conforto da cidade, então, o Belmont, ele pode morar, eu vou te explicar, cara, legal, legal, é muito boa, muito boa, legal, legal, conta comigo sim, posso te ajudar sim, faça auditoria, te ajude, pode ficar tranquilo, a Maria escreveu, melhor, cota de participação, o custo seu, será gigantesco, se você for levar pra condomínio, meu Deus do céu, você vai ter que individualizar a matrícula, nossa senhora, você vai gastar registro, e não compara com a cidade, entendeu, eu não consigo vender um imóvel caro, nada rural, tanto você tem 15 mil metros quadrados, que é rural, na cidade não faz hora de lazer, e outra, você pegar, você não vai gastar só com cartório, isso de imóvel, você vai gastar com tabelião, você vai gastar com tributo, você vai gastar com engenheiro, hoje o engenheiro pra fazer uma ART, você sabe disso, vai cobrar mil reais por unidade, por apartamento, você vai gastar muito, então essa ideia, nossa, desonera muito, a ideia é muito boa, aí outra coisa, é uma questão contratual, a questão contratual, você sempre vai atualizar, vai resolver, vai aparecendo algum apontamento aqui, outro ali, você vai resolvendo, vai fazendo o contrato, vai atualizando, perfeito, legal. Agora uma outra dica que eu te dou, a minuta, ela não passa muita credibilidade, a minuta é um negócio que, minuta é um rascunho, que eu mando pra você, você manda pra mim, eu mando pra você, não sai daquilo, dá a entender que a coisa é bagunçada, talvez a melhor alternativa, seja fazer o que? Faz já os contratos, e tudo que for surgindo, que for acontecendo, você vai fazendo aditivos, aditivos com os antigos, e os novos já assinando, os novos contratos. Eu pensei em fazer na reunião de entrega, a ordinária já apresentando, esse modelo de negócio, e falando, gente, tem aqui o modelo de aditivo, vocês aceitando, aqui nós vamos fazer, já a conversão pra vocês, já tomando o seu contrato, pra cota proprietária, e você, você proprietário, vai mudar nada, do que você já tem hoje comprado, a missão nossa aqui, é regularizar documentalmente, o empreendimento, e agora dessa maneira, vai ser regulamentado. E eu falo isso, porque eu quero o teu bem, com muita propriedade no assunto, o aditivo, você pega, não é o caso, a turminha aí, parece que é bem bacana, mas o aditivo, parece que muitas vezes, um concorda, outro não concorda, não sai daquilo, você enrosca, você trava. Quando você já apresentar, tá aqui, vocês querem algo melhor? Então, em assembleia, eu não vou fazer aditivo, é diferente, a coisa já andou, a coisa tá resolvida, é diferente, entendeu? Você acha melhor assim? Melhor fazer, tudo tem que ter já o seu contratinho, e você vai consertando o aditivo, melhor do que ter minuta, minuta é rascunho, rascunho não tem fim. Acabou, padrão, isso. Acabou, isso aí, isso aí, verdade. Que é a solução? É simples assim, verdade, verdade. Vê o que você tem, manda pra mim, e eu faço essa correção, eu te ajudo em relação ao orçamento, eu te ajudo sim, você é uma pessoa do bem, a gente vai criar uma amizade aí, futuro não ser parceiros aí, de negócio aí, eu ajudo você sim, ajudo com muito carinho, te ajudo em relação a horários, eu tenho que chegar sempre ao mínimo possível, de horas de trabalho, pra não te onerar muito, tá bom? Excelente, Júlio, eu vou te mandar aí, o negócio do Ministério Público, você vê? Tá bom, manda sim. Entendi. Isso acabou. E outra, cidade pequena, precisa tomar cuidado com o boato, você vira um boato aqui, tem a ação aí, queima as vendas, queima a ideia, queima a ideia, eu sou muito claro, que eu mostro o seguinte, normalmente as ações são, obviamente, clientes que cancelaram, porque ele não quis acordo, tem a multa do contrato, ele usou a cláusula que a gente está atrasado, pra... É, e não fique chateado com isso, porque faz parte do negócio, viu? É, faz parte. Aqui no escritório, eu falo pros alunos, né? Hoje a gente tem, eu tenho, acho que são 4 mil alunos nas pós. Poxa, por mais que o livro de Direito Mundial no Brasil mais vende, ele é o meu, Direito Mundial de AZ, Uso Capião, são os meus, né? Por mais que a gente seja muito conhecido, muito respeitado, até o Tribunal de Justiça, entregou já prêmios, indicou, mesmo assim, às vezes a gente tem dor de cabeça. Na verdade, o cliente, às vezes ele já te contrata mal intencionado, né? E é o que aconteceu. Às vezes a pessoa já compra isso mal intencionado, tentando levar vantagem, ou era indecisa, faz parte do negócio. Claro, normal. Não quer perder, né? O seu remano é terrível. Ó, eu oriento, então, não fazer minuta, fazer contrato, depois faz aditivo, passa mais segurança jurídica. Faz averbações, pra aparecer o nome da pessoa na matrícula, né? Pelo menos arquivado no cartório, e fazer uma editoria contratual muito boa, pra tentar evitar desabores, né? Que vão acontecer, e vai alterando. Eu tô à disposição. Se você tiver os contratos, eu faço a auditoria, sim. Eu te passo o orçamento, tudo certinho, e eu faço a auditoria pra você. Faço a unificação, eu te ajudo, tá? É, é o que é o seguinte, Jorge, só pra finalizar, preciso que a gente, é, eu preciso que você organiza pra mim, na verdade, é o seguinte, a minha conversa com você, pra te passar o que é o projeto, depois assiste o vídeo, me dá um vídeo, assiste o vídeo, e aí qual é a ideia minha, eu preciso agora, eu preciso regularizar, você fazer pra mim, tá bom, né? Auditoria, contrato, revisar o meu regimento interno, meu estatuto, eu faço as edificações, faço tudo, e vamos acertando, conforme o tempo. não só faço isso, como te treino também, pra você treinar o pessoal, tá bom? Eu quero regularizar, assim, quanto tempo você consegue fazer isso pra mim, ó, Léo, pra fazer esse modo, né, o proprietário, vou gastar ele, quanto tempo nós vamos gastar pra fazer, o que é que precisa, né, do começo ao fim, com os contratos, com o que tem que ser revisto, o que é que precisa, pra gente fazer. Tá bom? Faço o sim. Tá bom? Manda aí, você tem um amigo aqui, tá bom? Um amigo pra vida, tá bom? Vamos sim, vamos sim. Vai, vai dar certo, é isso aí. Águia anda com águia. Tchau. Obrigado. Um abração, fica com Deus.